O primeiro menino em quem eu dei um beijinho, o primeiro de todos, ele era o meu melhor amigo. E os meus pais conheciam os pais dele, porque eles tinham estudado junto, feito alguma parada junto, então, tipo, os nossos pais se conheciam, e ele era meu melhor amigo. E aí, um dia ele falou que ele tava afim de me dar um beijo, e aí eu falei, opa, eu nunca beijei ninguém, mas vamos. E aí, a gente ficou. Só que a gente, tipo, ficava, depois disso, a gente começou a ficar com frequência, tipo, a gente sempre se dava uns beijinhos aqui e ali. E aí, eu achava que a gente tava começando a desenvolver um namorinho. Só que um dia, ele, só que um dia ele me chamou no MSN, e ele disse, assim, Gabi, eu não quero te deixar triste, mas eu fiquei com outra pessoa. Aí, óbvio que eu fiquei triste. E aí, ele tinha ficado com o nosso... Não sou de nada a mensagem dele. Tipo, a gente tinha um grupo de amigos, que era eu, uma outra menina e dois meninos, e ele era um dos meninos. E aí, ele me falou, Gabi, eu fiquei com o Vini, que era o nosso amigo. Aí, eu, pera, hã? Aí, ele, é. Aí, eu, mano, calma. Aí, tipo, eu fiz as conexões na minha cabeça, deu. Mano, ele fica com meninos e meninas, tá ligado? E aí, eu fiquei muito de coração quebrado na época. Mas, hoje em dia, mano, eu fico, tipo, foi foda pra caralho, porque foi o momento que ele se descobriu, sabe? E, tipo, eu fiz parte da parada. E, hoje em dia, ele, inclusive, namora um cara muito maneiro. Foda, foda. Quem? Quem? Eu quero saber, Gabi. Eu mando depois no Instagram, eu mando, eu mando. Que merda de história, mano. Eu mando, eu mando. Eu quero saber se casaram, se já tem filho, Gabi. Não casaram ainda não, mas eu acho que vão casar, viu? Ah, meu pano. Ah, meu Deus. Eu tenho uma história parecida, Gabi.